Mestre, estou aqui, pois ouvi falar de ti, sei que tudo podes, o impossível não existe para ti. Mestre, eu já tentei de tudo, minha vida, vi desmoronar, mas basta uma palavra tua e tudo se transformará. Levanta os braços assim, ó, comigo assim, ó. Reconstrói a minha vida, vem Senhor, curar as feridas, o meu coração clamando está por libertação, tem compaixão, reconstrói a minha vida, vem Senhor, vem Senhor, curar as feridas, o meu coração clamando está por libertação, tem compaixão. O nosso clamor esta noite é para que o Senhor possa reconstruir a sua história. Quantos acampamentos que aconteceram no Brasil, reconstruindo pessoas, vidas, famílias, lares, casamentos, pessoas. E esta noite aqui na Canção Nova, nós estamos celebrando a restauração da nossa vida, a reconstrução da nossa história. Que esta hora seja também o momento de Deus reconstruir sua fé, te avivar, te levantar, porque você foi feito para marchar, campista, você foi feito para amar e ser feliz. Mestre, estou aqui, pois ouvi falar de ti, sei que tudo podes, o impossível não existe para ti. Mestre, eu já tentei de tudo, minha vida te desmoronar, mas basta uma palavra tua e tudo se transformará. Vamos clamar juntos, os braços seguidos assim. Reconstruir a minha vida, a minha vida, vem Senhor, vem Senhor, curar as feridas, o meu coração clamando está por libertação, em compaixão, em compaixão, em compaixão, em compaixão, em compaixão. Reconstruir a minha vida, vem Senhor, vem Senhor, curar as feridas, o meu coração O meu coração clamando está por libertação, em compaixão, em compaixão, em compaixão, em compaixão. Mestre, estou aqui. Valeu!